Como está? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista nas doenças do intestino. E neste vídeo eu quero fazer uma pergunta para você. Você bebe? Você ingere bebida de álcool? Assista esse vídeo. Esse vídeo é obrigatório. E assista até o final, porque no final eu vou fazer uma observação sobre aquelas pessoas que bebem pouco, algumas vezes por semana, e fazem a pergunta para mim se esse tipo de coisa que eu vou citar nesse vídeo serve também para elas. No finalzinho do vídeo eu vou dar essa dica e essa resposta, que até mesmo médicos têm essa dúvida, mas já foi respondida através de estudos. Ok? Antes de começar esse vídeo, eu quero convidar você, que não faz parte da nossa família, Planeta Intestino, inscrever-se no canal. Clica aí e diz inscrever-se. É totalmente gratuito. Nós não vamos vender nada para você, nem fazer nenhum tipo de propaganda ou patrocínio aqui. Nós somos totalmente isentos desse tipo de coisa. Você pode acionar também o sininho, que vai aparecer do lado quando você se inscrever, apenas para ser avisado que nós estamos com publicações atualizadas. O que eu peço para você, sim. Isso eu tenho um pedido especial. Clica onde dizem compartilhar. Compartilhe em grupo de WhatsApp, compartilhe no Facebook. Vamos alcançar o maior número de pessoas no Brasil e no mundo. Esse vídeo é um vídeo de utilidade pública e eu sozinho não sou nada, não consigo nada. Mas você compartilhando, nós conseguimos alcançar esse globo terrestre. E você pode, com o teu compartilhamento, salvar vidas. E para você não se esquecer, dá um like, dá um joinha, curta esse nosso vídeo, que isso é importante aqui para a nossa pontuação e categorização aqui no YouTube, para nós podermos continuar fazendo esse trabalho gratuito para você. Ok? Vamos lá. A pergunta do vídeo é, você bebe? Você ingere bebida de álcool? Independente de qual bebida de álcool. Se é cerveja, se é whisky, se é cachaça, se é vodka, se é caipirinha, se é saque. Independente de que você ingerir bebida de álcool. Esse vídeo, eu preciso que você assista ele até o final. Eu poderia aqui pegar uma série de danos e prejuízos causados pelo álcool. Mas eu separei apenas alguns. Tem um vídeo que eu gravei alguns, algumas poucas semanas atrás, que diz qual a dose segura da bebida de álcool. Só para você assistir. Você que tem essa dúvida, se acha que qualquer quantidade é deletéria, é inimiga do teu organismo, assista esse vídeo. Nesse vídeo eu estou falando para aquelas pessoas que ingerem uma quantidade de álcool mais frequente durante a semana, ou que ingerem grande quantidade de vez em quando. É para você que eu estou falando. Porque dificilmente alguma pessoa consegue consumir a quantidade apenas correta de bebida de álcool. Então eu separei alguns tópicos para talvez você repensar esse teu consumo do teu álcool. Ok? Vamos lá. Primeiro grande problema. Obesidade. Nós estamos num mundo que o índice de massa corporal, o IMC, está passando do 30. Que existe aquela, uma fórmula que a gente faz do peso, dividido pela altura ao quadrado, e acima de 30, já passou da face de sobrepeso e passa pela obesidade. Ok? E um dos grandes vilões é o álcool. Você sabia que, olha só que interessante, que um grama de carboidrato, carboidrato é açúcar, né? É uma massa, é o pão, tudo carboidratos que a gente cita, né? É um nome técnico, equivale a 4 calorias. 1 grama de álcool equivale a 7 calorias, quase o dobro. E geralmente a gordura é abdominal, é na cintura. Até tem aquelas brincadeiras que falam, ah, que lá tem barriga de cerveja, que bebe cerveja. É que na verdade, geralmente, nessa localização do corpo, da parte da cintura, do abdômen, que essa gordura, ela é depositada. Então, você que está sempre tentando se cuidar para regime e tudo, e você bebe, você está jogando contra o patrimônio quando você está ingerindo bebida de álcool. Ok? Outro grande problema, que é depressão. Cada vez mais os estudos estão relacionando depressão e bebida de álcool. Porque nós sabemos que o álcool, ele tem um efeito tóxico nas células neuronais, que são as células do sistema nervoso central, se for ingerido acima da quantidade recomendada, que eu já falei para você que tem um vídeo que eu falo sobre a dose segura da bebida de álcool. Ok? Mas, doutor Fernando Lemos, quando eu tomo bebida de álcool, eu tenho aquela euforia, aquela alegria inicial? Eu sempre digo que isso é um falso amigo. Te ajuda no momento, mas vai te prejudicar mais adiante. Ok? Isso é apenas uma falsa sensação. A consequência, possivelmente, é um transtorno depressivo, se você começar a consumir cada vez mais bebida de álcool. Outro grande problema, e esse é muito sério, perda de memória, demência. Aquelas pessoas que começam com esquecimentos extremamente graves, que às vezes chegam a ponto de não poder morar sozinho, não ter mais aquela capacidade cognitiva de decidir pelos seus atos, ou nas funções mais banais diariamente, do que ir, por exemplo, num supermercado e poder fazer alguma compra e saber a quantidade certa de dinheiro que tem que usar para pagar. Um estudo saiu muito interessante, alguns anos atrás, na revista famosa, revista The Lancet, que avaliou um milhão de pacientes com demência. Olha que dado interessante. 60% desses com demência grave, com perda grave de memória, era relacionado com o consumo exagerado de bebida de álcool. Porque o álcool, ele altera a arquitetura das células neuronais. Então, isso não sou eu que estou dizendo. São estudos ao longo da vida. É a famosa demência alcoólica. E vai consumindo e baixando muito uma vitamina, que é muito conhecida para a pessoa que bebe, que é a vitamina B1, que é a tiamina. Que é importante, sim, para toda essa arquitetura cerebral. Outro grande problema é a esteatose hepática alcoólica, que é o fígado gorduroso, não relacionado apenas com sedentarismo, quando não fazia atividade física e nem com alimentação, apenas com o álcool, que pode evoluir para uma cirrose e a cirrose para um câncer de fígado. E nós sabemos que quando chega no ponto da cirrose, é irreversível. Ok? Porque nós sabemos que o álcool, ele é metabolizado aonde? Quase todo mundo sabe. No fígado. E o excesso de bebida de álcool faz com que os hepatócitos, que são as células do fígado, altera também o metabolismo dos triglicerídeos, fazendo com que esse tipo de gordura se deposite no fígado. E podendo dar essa cascata até o hepatocarcinoma, que é o câncer de fígado. Algo extremamente grave. O paciente começa a ficar amarelado, o paciente começa a ter as desalucinações, o paciente tem sensação de náuseas constantes, de vômitos constantes, de desconfortos graves abdominal. A cítica, quer dizer, fica com aquela barriga que parece barriga d'água, que é o termo popular, fica inchada, tem que ficar colocando uma agulha, chama-se paracentese, para tirar esse líquido de dentro do abdômen. Tudo casos avançados por causa da bebida de álcool. Pancreatite. O álcool lesa o pâncreas. Álcool em exagero pode levar, sim, a uma pancreatite alcoólica. E pancreatite repetitiva pode evoluir para um câncer de fígado, como fator de risco, o álcool. A bebida de álcool em exagero pode alterar a parte do coração, chama-se cardiomiopatia alcoólica. O coração começa a ficar flácido e fraco. Ele começa a ficar como se fosse insuficiente, com uma insuficiência cardíaca, e isso aí pode levar à morte, pode levar ao hábito. E, por fim, o excesso de bebida de álcool pode, sim, ter relação com câncer, na parte digestiva e fora da parte digestiva. Por exemplo, relacionado totalmente o álcool com câncer de mama, com câncer de boca, com câncer de língua, com câncer de esôfago, com câncer de fígado, com câncer de estômago e com câncer de intestino. E eu também esqueci de falar em relação ao AVC, Acidente Vascular Cerebral, o famoso derrame, que é o termo popular, né? Relacionou-se que 40% maior o risco de quem consome bebida de álcool de forma exagerada para quem não consome. Porque nós sabemos também que o excesso de bebida de álcool eleva a pressão arterial, a hipertensão arterial sistêmica. E com a pressão elevada aumenta mais o risco, sim, de ter o Acidente Vascular Cerebral. Agora uma grande dúvida. Doutor Fernando Lemos, essa pergunta eu escuto toda semana. É melhor eu passar 7, 10 dias sem beber nada e chegar e beber pra valer, tomar um porre? Ou é melhor eu beber todos os dias, pouquinho, aquele meu aperitivo, socialmente? O que é melhor? Agora, essa era uma dúvida que quando eu estava fazendo a minha residência, na minha cirurgia geral, da parte digestiva, né? Há uns 20 e poucos anos atrás, nós tínhamos essa dúvida. Aí depois saíram os estudos confirmando que tanto faz. Que aquela pessoa que bebe diariamente, acima da medida recomendada máxima pra beber, por efeito cumulativo, você pode ter todos esses prejuízos que eu citei, exatamente igual aquela pessoa que fica abistêmica, que fica um tempo sem beber e depois chega o momento do mês ou da semana que bebe pra valer, se fica alcoolizado, os danos são iguais. Então eu sugiro você que ingere bebida de álcool acima do limite, parar. Ah, mas eu não consigo, eu estou falando, Lemos. Procure um médico, procure um especialista que tem sim tratamentos novos, tratamentos bons, pra auxiliar juntamente com uma psicoterapia, com um psicólogo, com um psiquiatra, ou até com algum tratamento de grupo, pra você poder abandonar esse vício que é tão deletério e muitas vezes irreversível. Compartilhe esse vídeo, por favor, é um pedido que eu faço. Se inscreva no canal e quem ainda se esqueceu, dá um like, curta e até um próximo vídeo.